Vai, Ana, dança! Vai, Ana! Dança! Pera aí, Thiago! Nossa! Se você pega nele aqui, assim, ó... Você quebrava ele! Assim, ó, Fábio vai fazer assim, ó, com a mão assim, ó... Fábio vai fazer com a mão assim, as duas mãos em cima... Molha agora, as camisas vão... Vem até o cacete! Vão batendo... Bate, bate, então! Vem! Isso é divertido, mas eu bato! Vem, então! Tem que puxar aí pelo braço, gente, pra cima, vai! Sim, eu saio agora! Oi! Ipão! 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 Eu não... Ipão, isso é Ipão! Segura a máquina que eu não... Nossa! Pega o Hugo agora! Pega o Hugo agora! O Hugo é pesado! O Hugo, ele não aguenta não! Vai, o Hugo deu contra-golpe, ó! Pega o moço, 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 moço! Põe a cuaca no reino! Pega o barco! E aí, cai! Ahahahahah! Isso aí! Vai, rápido! É esse, ele vai! Esse é a areia! Esse é a areia, hein? Esse é o ar... Ajuda aqui, ajuda aqui, Hugo! Montinho, Montinho! Não, não! Eu tô com a máquina. Põe lá! Põe a areia ali! E aí, chega, chega! Pronto, chega!